Olá pessoal, muito boa noite. Mais um programa Tilar. Essa é a nossa terceira e última parte do programa Tilar. Hoje nós estamos a falar de um tema muito pertinente e é só para lembrar que hoje estamos a falar da profissão caracterizadora. Temos aqui os nossos convidados. É só para lembrar que o nosso tema é profissão caracterizadora. E vamos ler agora a nossa agenda cultural, né? Depois então vamos às perguntas. Qual é a agenda cultural? Ariklen, todos lerem primeiro. Quintas poéticas, todas as quintas, às 18h.